E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje nós vamos fazer uma receita especial, que o nosso ingrediente principal é um tocinho de barriga simples. Qual é o objetivo? Para mostrar o que esse tocinho nos dá de benefício, que é a sua banha, que tem muito benefício ao invés de usarmos óleo de soja. Aí nós vamos colocá-lo para fritar. Aí no meio do processo eu mostro como que está sendo o processo. E no final eu mostro o torresmo que nós tiramos desse tocinho e também a nossa banha. Ok? Vamos lá? Então pessoal, para a gente fazer a nossa receita, nós vamos usar um tacho de ferro. Vamos ligar, acender o nosso fogo. Ele todo o processo vai ser fogo baixo. Ok? Vamos colocar todo o nosso tocinho dentro desse tacho. Ok? Vamos acrescentar sal a gosto. Não vamos colocar muito sal, porque quando estiver pronto nós podemos temperá-lo. E vamos misturar o nosso tolcinho. Aí pessoal, a cada 10 minutos, 15 minutos, nós vamos vir, eu vou vir aqui e vou mexer. Por quê? Para não ficar agarrando no fundo do tacho. Ok? Agora que nós vamos, aqui nós vamos, depois que nós mexemos bastante, nós vamos tampar o nosso tacho. E atenção que nós não vamos utilizar óleo de espécie alguma, nem gordura, nem óleo para fazer a fritura. Porque a própria gordura que vai fritá-lo. Ok? Então vamos lá. Vamos tampar o nosso tacho. Até mais. Então pessoal, vamos abrir, vamos apagar o nosso fogo, abrir nossa panela. Olha que maravilha! Olha que torresmo sequinho! Olha pessoal! Olha que maravilha! Agora nós vamos tirar esse torresmo e deixar a nossa gordura esfriar para a gente embalar. Nós vamos colocá-la em pote específico para ir à geladeira. Olha! Olha que torresmo! Olha como está estalando pessoal! Olha como está pururucano ainda! Aqui eu coloquei um papel toalha para ir secando. Olha pessoal! Olha que maravilha! Olha o tanto de gordura que dá! Foram 2,9 kg de tolcinho. Olha! E agora nós vamos deixar a gordura esfriar e nós voltamos mostrando ela no pote porque nós vamos peneirá-la e colocar nos potes. Ok? Então vamos lá! Então pessoal! Aqui está finalizada a nossa receita. Observem! Deu 4 potes e meio de torresmo. Torresmo crocante. Observem! Todo pururucado. E também com isso ganhamos aqui um litro 250 ml de gordura. Aquela banha. Observem! A qualidade feita em casa. Olha aqui pessoal! Que maravilha! Nós deixamos duas na geladeira para ela ficar mais pastosa para mostrar e uma nós deixamos in natura para mostrar a qualidade. Nós passamos ela na peneira antes de colocar nos potes. Aqui a gente mostra o benefício que nós temos com a gordura de porco. E com isso ganhamos nos torresmos. Quem quiser fazê-los para venda também olha os potinhos ó você tampa os olha que maravilha esse aqui olha que maravilha esse aqui está cheio nós podemos observar aqui ó olha pessoal que maravilha olha aí fica a nossa dica do cozinhando com morete ok olha fica a dica olha que maravilha então pessoal o que acharam da nossa receita e da nossa dica espero que tenham gostado é maravilhoso é um resultado gratificante fora aquele benefício ok fica essa dica do cozinhando com morete e não esqueçam de entrar nos nossos vídeos daquele like inscrever no nosso canal você que não é inscrito e nos seguir no facebook no instagram no twitter e também no youtube ok muito obrigado até a próxima tchau e aí e aí e aí e aí